Na canoa da grande ilusão Fiz-me um mar num dia de calma Com saudades no meu coração E desejos plantados na alma Quis fugir à vida que eu tinha E à procura de um novo horizonte Fiz-me um mar com o sol da tardinha E a lua a subir já de fronte No mar alto quase naufragando Eu ia remando sem rumo nem norte Mais um louco pobre aventureiro Vai para o estrangeiro procurar a sorte Quando a horária já estava a romper E em volta só vi céu e mar Eu senti a saudade nascer No meu peito irei em chorar Não sabia para onde remava E com isso aumentava o desgosto Lágrimas de dor que eu chorava Me lavavam o meu triste rosto No mar alto quase naufragando Eu ia remando sem rumo nem norte Mais um louco pobre aventureiro Vai para o estrangeiro procurar a sorte No mar alto quase naufragando Eu ia remando sem rumo nem norte Eu ia remando sem rumo nem norte Eu ia remando sem rumo nem norte Eu ia remando sem rumo nem norte